Beba meu filho, beba! Traz esse vermelhão aí Lá vamos nós mais uma vez De tanto quebrar a cara já virei freguês Sou considerado o melhor cliente do ar A alugação já deixa reservado Aquele canto preferido que eu vou chegar chegando Metendo os dois pés no peito na saudade Pode ser que ela não passe Mas sei como amenizar Uma dose dupla de Campari Pra uma dose bruta de saudade Sei que pode até não resolver Mas vai me ajudando a esquecer Uma dose dupla de Campari Pra uma dose bruta de saudade Sei que pode até não resolver Mas vai me ajudando a esquecer você De tanto quebrar a cara já virei freguês Sou considerado o melhor cliente do ar A alugação já deixa reservado Aquele canto preferido que eu vou chegar chegando Metendo os dois pés no peito na saudade Pode ser que ela não passe Mas sei como amenizar Uma dose dupla de Campari Pra uma dose bruta de saudade Sei que pode até não resolver Mas vai me ajudando a esquecer Uma dose dupla de Campari Pra uma dose bruta de saudade Sei que pode até não resolver Vocês, 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 vocês Uma dose dupla de Campari Pra uma dose bruta de saudade Sei que pode até não resolver Mas vai me ajudando a esquecer Uma dose dupla de Campari Pra uma dose bruta de saudade Sei que pode até não resolver Mas vai me ajudando a esquecer você Manda até Valeu